Se no vale Se no vale Tão profundo pra mim Se o fogo Me prova e me queima Como o ouro Mais precioso serei As bênçãos do Senhor Virão sobre mim Me alcançarão Por onde eu ando Não ando sozinho Tu estás comigo Se o fogo Me prova e me queima Como o ouro Mais precioso serei As bênçãos do Senhor Virão sobre mim Virão sobre mim Me alcançarão Por onde eu ando Não ando sozinho Tu estás comigo Eu e vou Eu e vou As bênçãos do Senhor Tu estás comigo Comigo Deus Tu estás comigo Eu e vou Eu e vou Eu e vou Eu e vou Eu e vou